O Caçador de Tubarões Uma distribuição Roma Filmes Limitada Versão Brasileira Herbert Richards O Caçador de Tubarões 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 Amém. 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 Está ficando tarde. É melhor ir para casa. Deixa eu ficar. Só esta noite. Você está ficando envolvida, Juanita. Posso partir qualquer dia. E não quero ver lágrimas. Mike. O que é? Eu quero pedir para não sair para o mar esta noite. Por favor. Você vai perder o ônibus. Ei, senhorita. Quero uma carona? Não, obrigada. Eu prefiro esperar o outro. Então fica para a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai! Vá! Saúde. Vamos. Oi. Espero que não se aburreça. Estava lutando muito bem sem mim. Claro. Na próxima vez que estiver em Apuros, você me chama, certo? Está bem. É isso aí. Toque de novo, Sam. Tudo bem. Na próxima vez, eu e meu amigo Gringo vamos acabar com todo mundo aqui. Vocês entenderam, né? Falei disso. Gringo! Ô, Gringo! Gringo! Espere! Ei! Gringo! Espere por mim. Ô, amigo. Qual é o seu nome? É Pablo Jiménez de la Fuente. Mas pode me chamar de Acapulco. Você quer ir pescar? É, claro que sim. Eu adoro pescar. Eu faço qualquer coisa pra você. Você é um bom lutador e tem uma namorada maravilhosa. Olha aí, cabeleira. Você está indo muito bem. Vai pescar assim lá no inferno. Acapulco! Ei! Vai mais de frente! Acapulco! Ei! Vai mais de frente! Estou perdendo atitude! Vamos estar fazendo um teste de temperatura! Oh! Oh! Acelera! Acelera! Anda! Ei! 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 É isso aí, garotão! Legal! Vamos nessa! Acelera! Ei! Ei! Acapulco! Um tubarão! Ali adiante! A direita! Tubarão? Cadê o tubarão? Ah! Estou vendo! Ai, 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 madrecita! Esse é muito grande! Não, não! Mais para a esquerda! Hã? Para a esquerda! Deixa comigo! Lá está ele! Eu estou vendo! Eu estou vendo! Eu estou vendo! Aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 Por que, Mike? Temos uma proteção natural A gruta é conhecida como caverna dos tubarões Quantos você quiser Tudo bem, mas só que eu não sou chegado a tubarões Eu já estive lá pelo menos cinquenta vezes Peraí, não tem outro caminho pra gente chegar lá? As correntes cansam os tubarões Eles vão pra lá para descansar Ah, entendi Mas podemos escorregar e cair também Aqui tem um outro túnel Que vai dar bem aqui nestas rochas É onde faremos a nossa base E guardaremos o equipamento que você pegará em seu navio Vamos ter que fazer várias viagens E aí? Quando precisarmos das coisas Nós as levaremos diretamente de lá pra seção da cauda Hum, beleza Está tudo claro? Tudo bem, mas peraí Pra que que é esse tubo aí? É pra retirar o dinheiro Ele vai terminar neste balão É um invento meu Mas só vamos utilizá-lo no último minuto Então, o que diz? Eu aceto Beleza Pegou tudo? Claro, está tudo em cima Roupas de mergulho Tanques de ar comprimido Maçaricos de acetilino Lanternas Carretilhas É, eu acho que fiz um bom trabalho É Eu acho que fiz um bom trabalho, né? Se você possa me ajudar Eu quero pescar tubarões Onde é o melhor lugar pra isso? Na Laguna dos Patos, senhor Laguna dos Patos Ah, sim Diga-me É muito difícil pescar tubarão? Eu não sei dizer, senhor O mais perto que estive de um Foi quando eu vi o filme Tubarão Muito boa Existe algum pescador de tubarão Que você possa me indicar? Existem muitos, senhor Mas tem um Tem um que mora bem próximo da Laguna dos Patos É um gringo Um estrangeiro Ah, é mesmo? Então eu vou procurá-lo Obrigado pela dica De nada, senhor Oi, querido Garçom Quero vodka com tônica, por favor Como estamos indo? Tudo bem Mas não exagera, tá bem? Enquanto você procura o homem O que quer que eu faça? Que fique na piscina o dia inteiro, ora, querida? É muito chato É, pois é É muito chato Eu vou dar uma volta pela cidade Pra ver o que descubro Enquanto isso, entre em ação também E vê o que consegue descobrir, tá legal? Está bem Estamos sendo seguidos, não é? Está na cara que sim Já tem uma pista sobre o nosso rapaz Um pescador de tubarões Eu vou investigá-lo E você cheque tudo por aqui Até mais tarde Até mais Sua vodka tônica, senhora Obrigada Sim Sim, tenho certeza, senhor Sim Está bem Segui-lo Não, não Obrigado. Muito obrigado. É isso mesmo. Agora você está me devendo 350 pesos mais o 75 que já me devia da última vez. Ouça, Juanita, ninguém está se importando com os perigos que o gringo corre com esses tubarões. A verdade não é bem essa. Além do mais, são muito bons. Quanto é, hein? São 100 pesos. Quanto? São 100 pesos. Ladrão! Você conhece a Laguna dos Patos? Eu trabalho lá, sim. Mas por que a pergunta? Eu gostaria de vê-la. Poderia me mostrar onde é que fica? Claro que sim. Mas por que o senhor está querendo ir lá, senhor? Eu soube que é um bom lugar para se pescar tubarão. Com licença, tem alguém ali com quem eu quero conversar. Eu volto já. Tá bem. Com licença, você poderia pagar um cafezinho para esse seu amigo americano, hein? Posso, sim. Ah. É aí. É. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza Que guapa E El Nino também Quem é o pessoal da foto? Fizeram parte da minha vida Ei, espera aí Eu tenho uma coisa pra te dizer Tem a ver com o Donovan Olha aqui rapaz, eu fui ao hotel Sabe aquele cara que está hospedado lá com a esposa? Parece que ele passa todas as noites Telefonando pra Nova York Tipo assim, olha Eu quero falar com alguém em Nova York, telefonista É assunto pessoal, deu pra entender? Ei O que achou do meu serviço de espionagem? Você precisa ver a mulher dele Rapaz, é uma rainha E El Nino está querendo diversão, entendeu? Entendeu o que é diversão E é por isso que eu vou sair com ela amanhã Deixa eu dar uma pressãozinha aí Não, 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 não É, que é isso Chega Isso aqui é da melhor qualidade Mas agora Tá legal Você vai ter que me contar tudo a seu respeito Agora E você quer saber? O que você quer saber a meu respeito, hein? Tudo O que você quer saber a meu respeito? Eu quero, bem Eu já sei que você mora na ilha, mas É, o que é que você faz Eu sou o mergulhador Mergulhador? É, mergulhador O melhor mergulhador aqui desta ilha Quer é só? Dá só uma sacada Você é demais Você é demais Você gostou mesmo? Você é mergulhador mesmo? É, claro que eu sou o mergulhador Eu sou o mergulhador profissional Eu mergulho atrás de pés De corais, tesouros perdidos, navios e tudo mais Poxa Em busca de tudo que tem a volta Que emocionante Deseja alguma coisa? Ah, eu mostro a você como é emocionante Aí lembre-se, hein? Se o seu sabonete cair na banheira É só você me chamar, entendeu? No momento nós estamos atrás de uma coisa muito boa Sabe? Uma coisa muito importante Vocês estão procurando alguma coisa? É, claro Eu tenho um sócio Você tem um sócio? Exatamente E quem é? Eu conheço? Não, não, não Você não conhece Ele é um cara meio esquisito Então foi ele que descobriu esse tesouro? Peraí, peraí Eu quero fazer um truque pra você Eu sou um pirata E você é minha prisioneira Por tanto, eu posso atacar e levar você embora Mas primeiro você vai me levar até o seu tesouro Acabouco Me diz onde está escondido esse tal tesouro O tesouro? Sim Você quer que eu diga onde está escondido o tesouro? Sim, isso mesmo Adoraria saber, não é? Tudo bem O papai aqui vai lhe dizer onde o tesouro está escondido Mas você não vai dizer nada pra ninguém, tá certo? Eu não vou dizer, não Não tem ninguém olhando? Não Então preste atenção Hum, nada mal, hein? Tentando fudir de mim, não é? O que você quer? Eu quero falar sobre seu amigo gringo Coitado, seu nojito Se ele voltar e achar você aqui Vai ser horrível pra você Ele não me assusta, querido Agora, você é maravilhosa Seu namorado está com sérios problemas, sabia? Dizem que é um criminoso E isso é muito perigoso Você ajuda ele, não é? Você sabe muito bem que eu vendo colares na feira Não, eu não estou falando sobre isso Estou falando sobre outro negócio Eu não sei nada sobre isso E ele não esconde nada de mim É uma pena pra ele E uma pena pra você também Eu podia te ajudar, sabia? Sabe, ele está no país ilegalmente E com certeza não deve ter nenhum passaporte Assim, se ele desaparecer Ninguém vai notar, querida Vem cá Não seja idiota Seja boazinha pra mim Eu sonho com o que poderíamos fazer juntos Me diga o que você sabe E eu prometo que deixo você sair livre Você vai perder tudo se ficar com ele Ele é um homem marcado Vai embora daqui, seu nojento Vai embora Eu juro que mato você Eu mato Só falta você dizer que ama aquele miserável Cai fora daqui agora Sim, eu amo sim É um homem bom Ele tem coragem É um homem de bem Vai embora Vai embora Você vai se arrepender por isso Vai se arrepender Eu tive vontade de rir Rapaz, você já imaginou O Donovan do outro lado daí Chegando as instruções falsas Que eu dei pra mulher dele Procurando o lugar onde o avião caiu Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Enquanto perdemos o dinheiro Eu vou conseguir, rapaz Eu vou Eu vou ser um benfeitor E eles vão erguer uma estátua enorme pra mim O que você acha disso? Ótimo Mas antes disso acontecer Nós temos que trazê-lo aqui pra cima, não é? Para! Então vamos descer Vamos descer Vamos descer Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não se esqueça que nós dois somos sócios. Eu só queria lhe fazer uma surpresa. E quase que você conseguia. Diga-me, é aqui? Pode ser. Encontrou alguma coisa? Não tem nada lá embaixo, Sr. Gomes. Basculhamos toda a área. Nenhum avião, nem nada. Tem certeza? Se houvesse alguma coisa lá embaixo, nós teríamos achado. Você me fez de boa, hein? Digamos que sim. Mike! Mike, vem pra cá. A água tá uma delícia. Vem, Mike. Vem, a água tá uma delícia. Você vai adorar. Tá limpinha, Mike. Vem. Papai! Paiê! Mãe! A gente sentiu tua falta, Paiê. Você tá querida. Oi, Peter. É bom ver você de novo. Cuidado! Eu posso me sentar aí? Garçom! Toma outra cerveja. Vou na cerveça, por favor. Eu falo espanhol muito bem, não falo? Não sou o único que sabe o que você está querendo aqui. Como assim? Olha aí, cara. Esses cabelos compridos e essa pinta de caissara não estão enganando ninguém. Eu tô de olho em você há muito tempo. Anda de olho em quem? Reconhece esse cara aqui? Não é muito fácil disfarçar esses seus olhos azuis. Nós temos a sua ficha completinha. Eu provavelmente sei mais a seu respeito do que você mesmo. Mike Di Donato. Nascido na Itália em 1939. Mudou-se para a América em 1955. Naturalizou-se a americana em 1960. Casou-se em 1962. Um filho nascido em 1964. Perdeu a esposa e o filho num atropelamento em 1972. Entrou para a organização seis meses após o triste acidente. Realizou 14 missões para a organização. Em maio de 1976, em sua última missão sobre o Caribe, o avião caiu com 100 milhões de dólares. Os destroços não foram encontrados e aparentemente não houve sobreviventes. Exceto um. Você. Qual é a sua, hein? Se você ainda não adivinhou, eu continuo na organização. E eles querem a grana de volta. Eles querem? É, sim. O senhor Gomes. Eu acho que conhece ele. Então, ele quer um acordo, não é mesmo? Ele não é pessoa com quem se possa fazer acordo. Enganaria a própria mãe se isso ajudasse a botar as mãos naquela grana, especialmente sabendo que se trata de 100 milhões. E o que pretende fazer? O meu plano é o seguinte. Esse Gomes é uma cascavel. Mas juntos a gente engana ele. Fale. Olha aqui. Você sabe onde está. Você o traz para cima e recebe a recompensa por ter achado. Não faremos perguntas. Nós cuidaremos de Gomes. E todos ficarão felizes. Tudo bem? Há uma coisa que eu não entendo. Como sobreviveu ao acidente? Por que desapareceu? Queria ficar com tudo, não é? Eu não acredito. Tchau, tchau. Onde é que você vai? Posso ir também? Espere por mim, não vá. Daqui a pouco eu vou. Agora vai. Onde é que você vai? 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 Por que toda essa hostilidade, meu amigo? Já me aborreceu o tempo demais. O que tem para oferecer? Onde é que você vai fazer? 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 A cada movimento que você vai fazer a cada movimento que fizermos, nós vamos dobrar as nossas chances se não nos virem juntos. E como é que nós vamos fazer isso, meu nobre amigo? Eu pretendo atrair muita atenção deles fingindo procurar as duas ou três milhas de lá. Eles vão pensar que você está mergulhando. E eu estarei. Só que do outro lado? Exato. Isso vai lhe dar tempo suficiente para descer até a gruta e começar a ligar a mangueira. Ah, e... Quer que eu leve algum recado pros seus amigos tubarões? Ah, que isso. Eles não vão machucar você. Já o conhece. É... É... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa sorte no mergulho, caçadores de tubarões. 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 Enquanto estava seguindo ele, o outro trabalhando no verdadeiro local. Tranquilamente. Eu disse para que seguissem os dois. Você estragou tudo. Queria a forra por ele ter feito de novo. Espere aí. Eu acabo de ter uma ideia. Estamos ignorando o ponto fraco dele, a garota. Acho que posso obter a informação que deseja. O que você acha? Trabalhando como uma mulher honesta? O que você quer? O Mike já vai chegar. Eu não acho que ele vai voltar tão cedo assim. Ele saiu da cidade com seu novo amigo americano. Foi dar uma olhada nas garotinhas do local. É mentira. Vai embora. Eu já avisei a você. Sai daqui. Juanita. Quando vai perceber que sou seu amigo? Ele apenas usa você. Seja espessa. Use essa sua bela cabeça. Você passa a fazer o meu jogo. E cuidarei para que receba mais dinheiro do que possa gastar pelo resto da vida. Poderá comprar tudo o que quiser. Não. Sim. Tudo o que você tem a fazer é me dizer o que Mike está procurando e onde. Tudo bem? Eu não sei de nada. Sai daqui. Vamos, querida. Não seja burrinha. Me diga ou serei obrigado a forçá-la a dizer. Mike! Mike! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É isso aí, garota! Acapulco! Aconteceu alguma coisa? Vai procurar a tona, pai. Diga a ele que aceita o acordo. Traga-o com você e me encontre lá no avião, tá legal? Tá bem, tá bem. Espera aí! Desculpe, garota, desculpe, mas o patrão disse que está na hora de trabalhar. E sabe o que eu falei? Vou trabalhar! Um beijo grande pra vocês juntos. Tá bem, tá bom! Agora você vai ver sobre ele! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Esse cara não é de nada. Vamos. Levanta e luta. Vamos. Vamos. Levanta. Calma. Ei, você reconhece isso? Pegamos na sua cabana na praia. Parece um brinquedo bonito, não é? Vamos, vamos logo. Não temos tempo a perder. Já chega. Tudo bem. Traga ele pra cá. Vamos dar um banho nele. Certo. Entra nos carros. Você é um palhaço, sabia? Podia ter sido sócio de Gomes e ficar rico. Mas você prefere tomar banho? Tá legal. Já chega. Com os cumprimentos do senhor Gomes. Você tem que admitir que o gringo fez um bom trabalho. É, ele fez um trabalho pesado pra nós. Esse balão marca o local. Tudo que temos a fazer é achá-lo. Milhões. Estou muito orgulhoso de você. Vamos. 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 Beleza. Tchau, tchau. Tudo que temos a fazer é ligar o aspirador e o dinheiro será sugado para dentro do balão, num instantinho. Parece ótimo, mas tem certeza de que é esse o lugar? É claro que é o lugar, é o lugar sem dúvida, meu amigo. Onde ele está? Olha, você não precisa se preocupar. Ele provavelmente já está lá embaixo. Você não precisa se preocupar com o Mike. Sabe, eu jamais, jamais entendi o relacionamento entre você e o Mike. É, pode-se dizer que nós trabalhamos juntos. Ah, é? Isso foi há muito tempo? Localizei o balão. Tem um barco lá embaixo também. Está a umas 5 milhas a oeste de Cape Lod. Dona vai estar lá embaixo com eles. Damos um jeito nele. Pode dar as coordenadas? Sim, 1, 9, 2. Entendido. As 5 milhas a oeste de Cape Lod. Ele localizou, Sr. Gomes. Ótimo, vamos lá. Anda, 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 anda. Vamos lá. 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 Meu amigo, que tremenda decepção. Não devia ter feito isso. Por que, Donovan? Achei uma ideia boa na ocasião. Ideia boa. Andam, muchachos. Parece que é o nosso último trabalho juntos, Gomes. Você pode contar com isso. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto